O mais legal desse projeto é que a gente está compartilhando a todo momento. A gente pensou no descarte, estamos pensando em trazer ONGs e pessoas para trabalhar nesse processo todo. Então a gente veio para dentro do projeto Arrastão e aí eu ensinei as meninas a fazer toda a parte de textura para depois virar os produtos finais. E foi aqui no projeto que eu achei a oportunidade de aprender a costura, o bordado. Ali a gente senta com eles, eles explicam mais ou menos o que ele quer, jogam no desenho, no desenho a gente faz a primeira peça e daquela primeira peça é feita a produção. Eu venho aqui, eu aprendo com elas e elas aprendem comigo. Então essa troca é muito rica.